Como vocês viram no título, hoje é vídeo de Tik Tok de novo, tenta ver até o final, vai ser difícil, vai ser difícil, Tik Tok... Descobri que eu não sei, vamos lá pro primeiro? Vamos, deixa o like aqui, vamos pro primeiro, pá, vamos... Ah, essa tia apareceu em outro, ah não, ela já começou assim, pá, ela fez isso com um ovo no outro, pelo menos será que ela usou ovo pra fazer o doido? Não se dá vil, porque se dá vil eu passo o bo... O que o ser humano não faz por um vil? A mulher ali já é, meu Deus, essa mulher só deve fazer isso, né? Depois ela deve comer, com certeza, né? Porque só desperdiça aí, é complicado despediçar comida, que eu já, né, eu já vou ficar bravo aqui, porque não pode despediçar comida. O que que tá acontecendo, pá? Já começamos ruim mesmo, dá uma vontade de não existir na face da terra, vamos pro próximo, meu Deus do céu, vamos lá. É só isso, vídeo? Calma aí. Só aí, pode, tá tentando chegar nos olhos, nossa, vamos ver de novo. É isso mesmo, é isso mesmo, é muito bom. Obrigado, Pablo, eu te agradeço por ter mandado esse daqui, porque é pra poder balancear, né? Ele deu uma balanceadinha. Entendeu? O balanço. Que que a gente faz humor e explica o humor também, de tão ruim que ele... Dinossauro. Você sabia que prender aves é crime? É, é crime. Então libera essa sua peri... Aí, sua bandida. Desculpa. Pra mim, chega. Se des... Esse vai sem som, hein? Ah, ele tá... Ele tá... Ele tá... É culpa do próprio ser humano. É isso mesmo. O que que é? Eu não escuto, Pablo. Esse negócio aqui me deixa surdo. O próximo é... Tá. O próximo é pra deixar feliz. O próximo TikTok é pra deixar feliz. Big Dog. Big Dog. Big Dog. Ah... Impossível. Ele tá mesmo? Ele tá mesmo? Ah, não. O mesmo? Eu preciso ver isso de novo. Será que é real? O cachorro é bom, né? Porque você economiza muita coisa aí que o cachorro vai fazendo assim. Ele tem que dar uma limpada depois, né? Ou tem um só pra ele também, né? Ele que deve pingar no chão depois. Eu não consigo com som de peito. Eu sou muito infantil, Pablo. Se esse foi pra amenizar, aí você imagina os que vão vir agora. Vamos lá. Bob Esponja. Bateu a cara. Fez uma harmonização. Ele também tá batendo a cara. Ah, não. Meu Deus. O que que tá acontecendo com o jovem? O que que tá acontecendo? O Zugenberg. O Zugenberg salva os jovens. O Zugenberg não é do TikTok, né? Como eu tô dizendo nos últimos vídeos, tá um calor desgra... Não corta a árvore, né? Ai, qual é? O tirinho muda a roupa. Shorts embaixo da roupa? Embaixo da calça? Meu Deus. Colocou a calça por cima do short? O que que faz isso? Bom, foi bom, Pablo. Parabéns. O Pablo garantiu o emprego dele, tá? Pra você que viu o último vídeo que ele queria ser demitido. Ele veio aqui, conversou, falou... Cara, a gente trabalha aí uns anos com não sei o que lá. A voz do Pablo não é assim, tá? Eu só tô inventando uma... O que que é? Vai tomar tu, filho. O que que tá me zoando? Ela tá grávida. Pablo, você botou uns uns bons hoje. Olha isso. Isso parece bem, meu Deus. Eu fico com medo quando o Pablo mete uns bons. Vamos lá, Nutella. Telinha. Olha um papel higiênico e passou Nutella. Eu vou desmaiar, Pablo. Sem contar que o cara comeu o rolo do papel, né? Esses caras devem ter milhões de views. A gente aqui tentando ter um pouquinho, né? Criando um conteúdo de qualidade. Vamos pro último. Sem som, hein, gente? É só... É só a cabeça careca. Não, aí também não ficou bom. É só o maluco careca fazendo o bagulhinho, YouTube. Pelo amor de God. Acabou, né? Acabou, não vou nem repetir. Se você não tem pesadelo. Vamos ter a votação aqui? Você ajuda a gente nos comentários a fazer uma votação? Porque o pior, o pior pra mim... Tem o cara do Marx lá, tem o... Vamos fazer uma votação. Tem a tia do bolo. Mas pra mim vai ser esse aqui, ó. Se você viu esse vídeo até aqui, eu amo você. Eu amo muito você. Meu coração aqui, ó. De amor por você que tá assistindo até aqui. Como é que é? Ah, lembrei. Se você chegou até aqui, deixa bandida nos comentários. Bandida. Caps Lock. Caps. 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 Bandida. Só isso. Só pra eu saber lá. Vou comentar. É o dono do canal que o Rafael vai comentar. Só pra saber. Só pra saber, meu. Quem é guerreiro que chega até aqui depois desse vídeo de TikTok? Tem que ser muito guerreiro. Parabéns a você. É isso. Se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu vou tentar fazer o negócio do Pedro. Vai, vai. A moto. Eu aprendi. Tchau, 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 tchau.